Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações, dando sequência ao estudo das dobras cutâneas. Falamos até agora da dobra do tríceps, do bíceps, subescapular e peitoral. E agora falaremos sobre a dobra axilar média. A dobra axilar média é um guia importante na determinação do tecido adiposo da região do tronco, só que é menos associada à gordura corporal total do que à dobra subescapular. Quando for feita a avaliação, desta dobra deve evitar que o avaliado faça uma flexão, até mesmo uma rotação do tronco. Essa dobra é feita na posição oblíqua e o ponto anatômico da dobra cutânea axilar média se localiza entre a linha axilar média e a junção transversal imaginária da junção chifo-external. Fica neste ponto, chifo-external, até a linha axilar média. Ok? A dobra cutânea supra-ilíaca, uma dobra que está relacionada para determinar índices de gordura corporal juntamente com outras dobras. É utilizada em estudos de distribuição do tecido subcutâneo. E é importantíssimo salientar que esta dobra apresenta uma relação muito próxima aos riscos de doenças. Uma dobra que se localiza, então, na linha axilar média, imediatamente superior à crista ilíaca. E esta dobra é feita na posição oblíqua. Na posição oblíqua. Uma dobra que se determina obliquamente. A dobra abdominal é muito importante porque apresenta uma relação com as mudanças do peso corporal. É uma dobra que se modifica rapidamente até com programas de exercícios físicos e com alimentação adequada. É fácil medir essa dobra cutânea, só que em obesos tem que tomar muito cuidado ao medi-la, pois muitas vezes é difícil fazer a prega. E é muito usada também em equações que determinam a composição corporal do seu aluno. E onde se localiza, então, essa dobra cutânea? 3 centímetros da borda direita da cicatriz umbilical e 1 centímetro abaixo. Essa dobra pode ser pega tanto na vertical quanto na horizontal. Nós temos também a dobra da coxa, utilizada em equações para medir densidade corporal, a partir de valores antropométricos. Essa dobra pode ser fragmentada em 3 porções, em 3 terços. E em relação ao ponto médio da dobra cutânea, que é utilizada em muitos protocolos de determinação de percentual de gordura de estimativa, se localiza entre a dobra inguinal e a borda superior da patela, ou seja, no ponto médio entre esses dois pontos anatômicos. Ponto médio entre a dobra inguinal e a borda superior da patela. Para encontrar a dobra inguinal, muitas vezes é necessário fazer uma elevação de perna para conseguir identificar este ponto. A dobra cutânea da perna tem uma importância muito grande por causa da alta correlação com a gordura corporal total e com o padrão de gordura. Então ela tem forte relação com os padrões ouro de determinação de percentual de gordura. Essa dobra cutânea é interessante falar que o avaliado deve estar sentado com o joelho flexionado a 90 graus. E o ponto de localização desta dobra fica no ponto medial de maior perímetro da perna. Então é necessário identificar o maior perímetro da perna, do tríceps oral, para conseguir identificar o ponto médio dessa dobra. Também essa dobra é localizada, é feita na vertical. Então nós temos formas de identificar, estimar o percentual de gordura a partir das dobras cutâneas. Nós temos muitos autores há muitos e muitos anos que estimam o percentual de gordura que depende da população específica. Nós temos protocolo de Pollock e Jackson em 1978, Durnin e Womersley em 1974, Faulkner em 1968, que é uma das dobras mais usadas, Petrosk em 1995, Guedes em 1985, Slotter em 1988 e seus colaboradores. Nós temos Torland e seus colaboradores em 1984, e Yuhass em 1962. Essas são as principais fórmulas que vai estimar o percentual de gordura a partir de determinação de dobras cutâneas. Tem autores que utilizam três dobras, tem autores que utilizam duas, três, quatro, cinco, seis, sete, enfim. Vai depender de cada autor e de cada população. Uma das mais usadas dentro da área de educação física é Pollock, Jackson, Faulkner, Petrosk, Guedes e também Slotter e Yuhass para crianças e adolescentes, quando precisa ser estimado, dobra cutâneas e percentual de gordura. O percentual de gordura, pessoal, modifica-se conforme a idade, em relação à classificação, e é diferente para homens e mulheres, como vocês podem ver aqui nos slides, modificando. O percentual de gordura para mulheres é mais aceito em valores maiores do que para homens, como vocês podem ver. Então, o percentual de gordura para mulheres, para considerar média entre 18 e 25 anos, de 23% a 25%. Conforme a idade vai aumentando, a faixa etária, também aumenta-se a possibilidade de ter mais gordura corporal em virtude das questões biológicas e fisiológicas. Para homens, também existem as suas diferenças entre as idades e classificações. Bom, então vamos ver um exemplo para a gente utilizar uma fórmula, como se fosse uma avaliação, e identificar a classificação dessa pessoa. Então vamos lá. Você aplicou uma avaliação da composição corporal em uma mulher que recentemente lhe contratou como profissional. Ao verificar os resultados desta avaliação, você obteve alguns dados. Vamos lá. Idade dessa sua aluna, 25 anos. Nunca praticou exercício físico. Estatura 1,60m, massa corporal 65kg. Qual é o percentual de gordura? Sendo que você fez uma avaliação da dobra cutânea subescapular, abdominal, supra-helíaca e a tricipital. Então são quatro dobras cutâneas. Por que eu coloquei essas quatro dobras cutâneas? Nós vamos partir do pressuposto, então, que você, como avaliador, escolheu o protocolo de Faulkner. Faulkner, 1968, utiliza quatro dobras cutâneas. Lembra que eu falei que é uma das fórmulas mais utilizadas na área da educação física? Porque Faulkner, em 1968, ele estimou essa fórmula para praticamente todos, ou seja, entre 18 a 65 anos de idade, apesar de controvérsias na literatura. Então essa fórmula, ela tem os seus propósitos, tem também viés, como, por exemplo, não tem nenhuma dobra de membro inferior, o que é importantíssimo para as mulheres, já que mulheres possuem gordura corporal localizada na região inferior do corpo, bastante, mais do que os homens, inclusive, mas é uma fórmula validada e importante. Então vamos lá. O cálculo é feito por esta fórmula, 0,153 vezes a somatória das quatro dobras, tríceps, subscapular, supra-helíaca e abdominal, e depois soma-se com 5,783. Isto é fórmula, pessoal. Isto é padrão. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui para vocês, em vermelhinho, os valores das dobras cutâneas. 23, 23, 32, 35. Então primeiro faz o somatório dessas dobras cutâneas, que dá 113, aqui neste nosso exemplo, multiplica por 0,153, e depois soma com 5,783. Então o percentual de gordura desta sua aluna, desta sua avaliada, é igual a 23,072, segundo o protocolo de Faulkner, segundo a fórmula de Faulkner. E se nós olharmos a literatura, por Pollock e Wilmore, em 1993, naquelas tabelas que eu mostrei nos slides anteriores, se nós buscarmos naquela tabela mulheres entre 18 e 25 anos de idade, ou seja, esta avaliada tem 25 anos de idade, e nós olharmos aquela tabela, 23% se encontra na faixa média. Portanto, ela está com percentual de gordura normal para a sua faixa etária e para o sexo feminino. Ok, pessoal? Este é apenas um exemplo entre muitos que nós podemos dar com fórmulas específicas. O mais importante é saber identificar o seu aluno e utilizar a fórmula correta. Certo? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos. Forte abraço e até o próximo vídeo.